E aí, perfebeteiros, eu sou o Fumiguinha BR, e hoje eu vou te mostrar pra vocês mais um vídeo da nossa série de aventura, meu, Aventura, parkour, quando eu faço parkour até chegar no final, sou uma mini série de 4, 5, ou até 3, ou no máximo 6 ou 5 episódios, beleza? Vamos continuar, ai, tá aqui o parkour, né, que eu quase morri já ali nisso, tem que quebrar aqui, não, não precisa não, vem aqui, não, vai ter que quebrar mesmo, não quebrou os negócios, pronto, quebrei, E vocês lembram no último vídeo, aquele cavalo que tava ali, é, eu matei ele, eu tava gravando, só que aí o vídeo ficou muito longo, então não deu pra postar, Então, esse aqui é meio que, melda, esse aqui é meio que, ele, só que menor, eu vou tentar fazer ele menor, o menor possível, pra eu poder postar, beleza? Ai, não, 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 bosta, bosta, consegui passar, pôs aqui, pôs até agora, Pula, pulei, de boas, de boas, calma, e, pulei de novo, ae, agora, vamo lá, pulei, não, 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 não corre o suficiente, mano, Mano, é muito burro o cara, velho, ele é retardado, mental, hein, vão tentar, vão tentar, vão tentar, vão tentar, aí, pronto, E também vão tentar, pô, também vão tentar, pimba, ae, moleque, oxi, não, tá feio, eu coloquei esse aqui, no baço, cara, vai, morra, pulão, velho, Vamos lá, vai, pulei, opa, ae, de boas aqui, agora, ae, cheguei aqui, né, isso aqui é a parte onde eu tinha parado, se eu cair ali já, pula, pimba, vou usar esse tempo aqui, né, Mano, eu pressionei, eu tô, tô voltando, mano, tô voltando, pra trás, tô voltando tudo de novo, não aguenta minha burrice, vai, meu Deus, foi, e foi aqui que a gente terminou o vídeo, né, O que não deu pra postar, agora eu tô com 3 minutos de gravação, então acho que vai dar, né, uh, consegui, beleza, agora falta aqui, ai, meu Deus, isso aqui é praticamente um pulo impossível, Deixa eu quebrar esse negócio aqui que vai, porque é isso, vou, ah, vou marcar um spawn point, eita, barra, spawn, eita, spawn, não dá, tem que escrever mesmo, point, pronto, troquei o meu spawn point, Agora vamos lá, meu Deus, não, 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 oxe, onde eu nasci, monta, que eu tinha sido bugado, hum, ah, Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, aqui, opa, parece que o jogo virou meu amigo. Pronto, depois dessa chitada maluca, vamos para mais um para correr, opa, mais um para correr, não, 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 se eu morrer aqui, ah, velho, ah, velho, mano, mano, tô bem triste, passei. Não! 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 Mano! 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 Agora eu tô bravo! Tô muito bravo! Ok! Vai tomar no rabo! Como assim? Trouxe o impossível do palácio! Será que vou ter que responder isso aqui em vídeo? Tô gravando! Tô gravando! Pronto! Vai jogo! Mano! Sai daqui! Vou te bloquear! Opa! Aqui! Para! 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 Para sete! Mano! Não! Não! É impossível isso aqui! Vai tomar no rabo! Trouxe impossível do capeta! Como assim? Como assim? Não entendi! Isso aqui é o parco do capeta! Tem lava no chão e eu erro toda! Lá parco do capeta! Isso! Oxi! Acabou! Dificuldade! Dificuldade! Of! Tá bom! Ah! Para desligar a dificuldade! Deixar no zero! Olha! Agora é parco do nether! Velho! Que fera! Uou! Que massa! Não! Não! Eu vou voltar lá atrás! Véi! Mano! Mano! Para quem não viu, eu troquei o nome do canal! Não! Agora é formiguinha! B! Adeline! B! Meu Deus! Achei que eu ia morrer! Mira bem ali! Pula! Ah mano! Ah! Vai tomar! Ah mano! Tô bem tíxi! Mano! Mano! Quatro que eu morri! Mano! 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 Desculpa o xingamento! Juei agora! Sério! Agora eu vou... Eu tô bolado! Passei! Pronto! Passei! 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 Agora vamos salvar o nosso spawn point, né? Barra! 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 Spawn! Ant! Boa! Vou salvar! Agora! Eu vou ter que fazer um troço impossível! Passei! Passei! Aí sim moleque! Aí sim! Aí sim moleque! Aí! Moleque! 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 o leque no lecote ai para de pegar fogo vamos passar aqui sai fogo sai fogo uau agora é a escadrezita quebrada acabou o pacu o pacu o pacu o pacu no nether é o pacu do mundo é o pacu do nether tanto faz se é pacu é o pacu do nether não sério se tiver acabado vai ficar bolado não acabou não que susto já tinha acabado ia ficar boletes boletes com a vida opa eu acho que esqueceu de uma coisa estou dando tanto spawn point que eu já estou escrevendo spawn point muito rápido esqueci de dar um spawn point que merda spawn point pronto pronto e pronto vamos lá opa está querendo me enganar com o drogas no minecraft não não bosta 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 quadrada bosta quadrada isso moleque bosta quadrada bosta quadrada de novo é de Fui, galera. Tchau.